Parte na palma Se tu for, gerou, me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão, ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Doente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Arquivocados, lá em cima, já! Meu coração apaixonado, tá me carinho Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Meu coração apaixonado, tá me carinho Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu escravo Espero que essa paixão entre embaixador e São Paulo Não acabe nunca mais, senão adeus Tchau, tchau! Mais essa aqui, mais essa Esse cabelo cor de ouro que me deixava Nunca pensei que um dia fosse ser assim Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim E antes de você chegar só tinha estouridão Somente marcas e feridas no meu coração Amor, você é tudo que eu preciso E com você eu tô no céu, tô no paraíso Esse cabelo cor de ouro que me deixava Esse sorriso nos teus lábios Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Esse cabelo cor de ouro que me deixava Esse sorriso nos teus lábios Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto A vida é um deserto Cor de ouro Esse sorriso nos teus lábios Eu não sei mais ver minha vida sem você por perto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto Amor, sem você comigo, a vida é um deserto